Esse animal, ele é exótico, exótico, ele é diferente de querente, mas é um pouco confuso das ideias Fala pra todo mundo, quem é você? Oi, eu sou o Tico, um tucano Quantos anos você tem? Oi, eu sou o Tico, um tucano Eu falei que ele é um pouquinho confuso das ideias, eu... Tico, Tico, que que você tá fazendo? Tico Tucano Atroz Tá bom Deixa isso